Fala galera da Macaco Blindado, trouxe essa novidade aqui pra vocês hein Whey da Optimum Nutrition, esse daqui é o Gourmet Series, tá? Essa daqui não é o Whey Gold, tá? Então se você consome o Whey Gold Essa proteína aqui é um lançamento, tá? Foi um lançamento da feira do Rio de Janeiro Foi em... pô, acho que foi antes da virada do ano Foi a feira do Rio de Janeiro, não foi? Foi a feira do Rio de Janeiro, me esqueci o nome Mas eu fui lá, provei essa proteína aqui e véi, fica ligado depois do vídeo Que vocês vão saber tudo sobre essa Whey nova da Optimum Nutrition Galera então, Optimum Nutrition recusa os comentários, tá? Não vou falar muito dela porque você já conhece, já sabe que a Gold foi uma das proteínas É uma das melhores proteínas do mundo e foi a mais premiada do mundo, tá? Como o melhor Whey e matéria-prima Glambia, vocês sabem que a Optimum Nutrition utiliza E matéria-prima Glambia é a melhor matéria-prima do mundo Mas essa proteína aqui, ela veio com a proposta de ser um pouco mais barata do que a Gold, tá? E ela também veio com a proposta de ser uma proteína gourmet Ela é mais barata do que a Gold, porque a Gold, ela não é envasada no Brasil, tá? A Gold, ela é um produto 100% importado Então, o que é que acontece? A Global Beb, ela fecha container, vem várias Whey's Golds da fábrica lá E trazem pro Brasil, tá? Por isso que a Whey Gold, ela é até um pouco mais cara No caso dessa Whey Gourmet aqui, ela já é envasada no Brasil Então a Optimum Nutrition manda a matéria-prima e eles embalam aqui no Brasil, tá? Essa proteína aqui, ela tem um custo-benefício melhor Mas ainda assim, por ser um produto importado, matéria-prima importada e Optimum Nutrition Ele também não é tão barato assim Mas vamos lá A tabela nutricional, vocês vão gostar bastante Porque mesmo que seja uma proteína gourmet Ainda tem uma tabela nutricional muito legal Vê só A porção dela é de 35 gramas Uma colher medida, tá? E o valor energético que ela oferece nessas 35 gramas é de 136 calorias Tranquilo aí, não foge muito da proposta da maioria das Whey Protein, tá? Mas aí é que vem a questão de carboidrato dela Que é apenas 4.6 gramas Qualquer Whey concentrado hoje em dia Você vai encontrar nessa faixa aí de quantidade de carboidrato Entre 3, 4, até 5 gramas Então é uma quantidade boa de carboidrato Mesmo sendo uma proteína 100% gourmet Proteína 25 gramas, tá? Concentração ótima também pra uma proporção de 35 gramas Geralmente, tá? Uma proteína que tem em torno dessa faixa aí de 25 gramas de proteína gourmet Ela oferece aí numa porção de 40 gramas Então você acaba economizando um pouco mais dela E ela tem um teor proteico um pouco maior do que a maioria das proteínas gourmet Gordura total Apenas 2 gramas de gordura total Quantidade muito baixa Por isso que eu acho uma tabela nutricional muito boa Pra uma proteína que é intitulada gourmet Então, isso daí Só em você ter esses macronutrientes nessa proporção Tá muito boa a questão de proporção de macronutrientes dessa proteína Não tem fibra Sódio dela já é um pouquinho mais altinho do que as demais É 100 miligramas, mas também é nada demais Você tem aí até 300 gramas que você ingerir no dia Pra ter uma dieta saudável Só que o brasileiro acaba consumindo muito mais do que isso, tá? Se você não tiver nenhum problema de saúde Também se você tiver, se você controlar direitinho 100 miligramas não é nada, tá? E aqui é que vem a cereja do bolo Os ingredientes é uma mistura proteica, tá? Diferente da Whey Gold, a Whey Gold é uma 2W Onde a maior concentração dela é de proteína isolada, tá? E ela vem com concentrada Ela é isolada e concentrada Só que a Whey Gold é um pouco mais cara também Porque, se eu não me engano, ela vem com mais de 70% de proteína isolada, tá? Essa daqui não Ela é uma 3W com mais de mais proteínas gourmet, tá? Ela vem com proteína concentrada do soro do leite como primeiro ingrediente Ela vem com proteína isolada, segundo ingrediente E proteína hidrolisada como terceiro ingrediente O resto é emulsificantes, edulcorantes e tudo que você já sabe, tá? Eles contêm também o edulcorante sucralose e a sessulfame de potássio Sucralose é um edulcorante que é tranquilo Mas a sessulfame de potássio já não é um edulcorante tão bom assim Se você prezar por essa questão de edulcorantes naturais e etc Essa é uma proteína que ela não tem um edulcorante natural Mas geralmente as gourmets não tem edulcorantes naturais Porque o sabor não fica tão bom assim Você lembra da Aper? Que é uma proteína gourmet da Leader Nutrition, tá? Você sente um amargor no final que é característico da Stevia Então, proteínas gourmets, quem tá buscando um sabor Não fica muito legal se a gente utilizar o edulcorante natural, tá? O edulcorante artificial, ele acaba sendo mais palatável Pra essas proteínas aí Pra proposta que elas querem oferecer Que é um sabor melhor Então vamos lá para a questão do sabor, tá? Essa proteína aqui, ela é muito saborosa Eu experimentei os dois, tá? Ela não é aquela proteína catarrenta Que é muito grossa Feita a best way, tá? Ela é uma proteína que tem uma consistência legal Mas ela tem uma consistência que não é grossa Então dá pra você utilizar ela tranquilamente aí no dia a dia Não somente pra você que quer fazer receitas, tá? Então, disponível aqui no Brasil Não tem no sabor morango nem de cookies Os únicos sabores disponíveis até o momento É chocolate e baunilha, tá? O de baunilha é muito saboroso e o de chocolate também Experimentei os dois E se você curtir baunilha ou chocolate Você não vai se arrepender Porque essa é uma proteína muito saborosa Lá na feira ela tava fazendo bastante sucesso Muita gente tava experimentando ela Então, velho Pode empurrar o pé nessa proteína aqui Que ela é muito gostosa Agora vamos para... Custo-benefício Custo-benefício, né papai? Custo-benefício dessa proteína Eu vou comparar ela com proteínas importadas, tá? Não vamos comparar com proteínas nacionais 100% concentradas Porque isso aqui é uma outra categoria de proteína, tá galera? Vocês acabam ficando vendo Ah, não sei o que A proteína concentrada da Max Titânio é 120 reais E essa é 200 e pouco Véi, isso é o Optimum Nutrition É outra marca Se você avisar pro custo-benefício Realmente a Max Titânio Integral Magic E essas marcas tem um custo-benefício melhor Mas se você prezar por Qualidade de matéria-prima Por tudo que engloba a Optimum Nutrition Aí beleza, aí já é outra história Mas o custo dessa proteína hoje aqui no Brasil Você vai ver ela entre 220 a 240 reais Hoje a Gold tá ultrapassando os 300 reais, tá? Porque teve esse aumento do dólar Tá tendo essa escassez de matéria-prima E os produtos estão ficando muito mais caros Então, por ela já ser envasada no Brasil Ela está com um custo-benefício melhor Se você utiliza a Gold Não pela questão de ser uma proteína 100% isolada Mas só porque você gosta da marca É uma ótima opção você também Experimentar essa Gourmet Series Se você gostou desse vídeo Comenta aqui Qual é o próximo vídeo que você quer ver no canal Qual é a sugestão que você vai dar pra gente aí E... Véi É muito importante você deixar o seu like Pra impulsionar o nosso vídeo Pra mais pessoas receberem essa informação Sua dúvida pode ser de outras pessoas também E também ajuda o nosso canal Começar a crescer cada vez mais E a gente continuar fazendo esse conteúdo muito bacana Pra vocês que dá um trabalho muito grande Tá, galera? Tamo junto Até a próxima E falou Falou? Obrigado.